Vamos Agora sim, desbugado, jovem Você vai escutar agora Pode entrar Tome É aumentar aqui Parece que você também não consegue atravessar o tudo Ai, tá andando A gente preso nas nossas próprias casas Veio aqui pra assistir ou lutar Tô decidindo ainda Assista e seus olhos vão ver sangue Jogue e seus olhos vão sangrar Bravo Calma, Roy Calma O Eden aqui é meu parça Peraí, como é que você sabe o meu nome? Eu conheço a minha cidade E quem entra nela? Meu nome é Ciro Ciro do Pão Curto Quer tomar uma surra de novo? Apanhou e tá querendo mais? Melhor me inscrever pra lutar Não, valeu Já tenho a minha Aqui não Isso aqui não é bagunça É o Batistério E nós temos cultura Sem desigualdade social Lutas iguais pra todos Vai pegar ou largar? E essa é a mais tunada? Você ainda não tem que matar ninguém O Valentão Tá, e corta esse papinho E aquela coisa ali? Não é uma coisa É um protótipo E não é pra você Aqui, pega essa Giro Leva o Valentão Pro lugar onde você Sempre leva uma surra Olha a hora Mostra Tá vendo? Tá, tá longe Ah, tá Ganhei a primeira luta Que tá pedindo Olha a guardia Que ganhei a primeira luta Será que bugou Essa porra O que você não tá fazendo Esses dias, Aiden? Aiden Soube que esteve nos irmãos Não é por lá Vai vagabundo O cara pediu Dá pra levar E ninguém é pra nós Vem cá Aguarde Ganhe A primeira luta Como que eu vou ganhar? Tava pedindo pra mim entrar aqui Depois pediu pra eu voltar lá Ah, não Só ia entrar de novo Pra ver o que que dá Saco, velho Peraí Associa, velho Associa, velho Tá melhor assim, catalisificada? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, olha aí. E doidira. Meu pai foi uma lenda no passado no teatro do Massacre na única arena de verdade na cidade mas eles traíram o meu pai e mataram meu irmão então você quer vingança parece que isso é tudo que eu tenho às vezes o lugar né conhece alguém vai fazer uma missão conhece alguém O que que é isso mais um vilão É ele mesmo. Nossa, ele é grande. Tatsu, cadê aquele item? Duvido dizer que tem um novo brinquedo. Não é pra você. Errado. É pra mim. E só pra mim. Você teve que usar gás? Lutas iguais pra todos, é? Comigo, nunca é igual. Nunca, ouviu? Nunca, 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 nunca. Puxa, vagabundo. Aqui está você. Porra, ora, ora. Veja o herói. Vamos ver o que você é feito. Caindo de novo, velho. Não, que loucura. É igual a Vanessa. Você é só mais um pilantra tentando entrar no teatro do massacre. É por isso que eu continuo enterrando vocês todos. Vocês não passam de merda na minha calçada. Merda pura. Veio aqui pra se entreter. Olha, você conseguiu. Aiden! Aiden! Desperte! Ele se abotou o gerador e deixou os infectados entrarem! É DLC isso aqui. Opa, merda, mano. Tô fazendo DLC já. Mentira, porra, você tá gostado. Nossa, não tem a menor arma. Não tem nem, não. Não. Tô tentando. Vou ajudar aí, o Arthur. O que você tá fazendo? Tá babando com a raça dele. Você tá só empurrando ele aí. Bata ele, não. Dá nada de dano isso não, a vida dele. Até agora você não matou um. Bata ele, não tem dois. Ai, morri. Como, velho? Bata ele, não tem dois. Três. Eu vou nascer. Um, porra, eu vou nascer. Que tal. Não. 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 E mais Acabou minha energia Nossa, que morte Ele ligou a luz Bora ver seus vagabundo Isso é DLC Tem guacumelo aqui Guacumelo 3 Que loucura é essa Que vagabundo que caveira Você tá bem? Não Achei que ia morrer Mandou bem com o gerador Que? Ah, claro Molezinho Ciro Seu desgraçado O que eu falei sobre apostar? Mas... Mas nada Oh, pega leve Cuida da sua própria vida Ouviu? Ele acabou de religar as luzes o V Se não fosse por ele Para de me irritar, garoto Eu não te dou comida pra você morrer em um buraco Fica longe do meu filho Entendeu? Bem longe Como ele está? Não sei Não parece bem Que isso? Ele pegou do nada com o pessoal fazer DLC Preciso de ar Me encontra no telhado Se quiser saber sobre o caveira Do nada não entrou na DLC do jogo E tem um monte de DLC instalada Não Desse? Desse o que? Perdi a história Ah não velho Ah não velho Tem que ser não Bugou amor bugou É mais não Ah não Não tem que ser não Mas essa DLC Eu sou delicida Toda bugada Eu tenho que mexer Que sacanama Que sacanama Ah, vou mudar as opções lá, aproveitar. Escura. Mas tem que pular na... Não tem que pular de agora não na parede, amor. Jogou não, você tá pulando no kill, você tem que pular na parede. Depois de um trem que você nunca vai usar. Mas esse tem que dar a conta de usar, né? Igual eu tô te falando, você põe e não usar. Ah, vai. Vamos ver se meu jogo entra, né? Nem sei onde é que eu vou aparecer, velho. Que é foda. Olha lá, nem aparece mais. Ah, no início! Ah, amor, voltou tudo, poxa. Não, 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 te teletransporto. Pera, pera. Não, por que você vai me teleportar? Eu não quero ir por aí. Vai, eu não saio do jogo, não. Talvez que a gente nasça. Ah, é. Toda hora que você nasce, você não tem hoje, você não sabe. Ah, velho, que sacanagem, velho. Não, eu não acho. Vou tentar a última vez. A missão aqui é de, aqui, ó. Missão principal do DLC, tá vendo? Esse aqui é do DLC, ó. Vamos tentar a última vez? Não der, não é larga isso. Deixa eu abrir os trens quando for assim. Pelo menos na DLC aqui. Ah, não. Fazer tudo de novo, cara. Que sacanagem. Eu vou até fazer aquilo lá tudo de novo, velho. E os caras demoram a morrer. Ah, vou parar de brincar. Mata esse bicho rápido. Peguei as nas costas, ó. É mais difícil deles desviar. Nossa, tá batendo, vou batendo o mesmo que o seu. Vai morrer rápido. Vamos flanquear. É, eu flanqueio, não é ruim. Vai esperar a minha energia encher. Encher a nossa. Acabou a energia. Acabou a energia. Acabou a energia. Viu? Tá tirando, rapaz? Vou morrer. Caralho. 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 Peraí! Peraí! Né, tu batalha demais esses bichos! Opa, olha lá! o que é não que matou não não é a vida dela aí que está em pé morre vagabundo nossa senhora não morreu não e não bugar por favor e para os zumbis o dlc é novo tem que fazer tudo e depois as delices e essa é por isso não sei o que tá bugando e aí é o bud mais lc e vai amor e aí Acabou minha energia Acabou de novo Tem humano, tem zumbi, não tá entendendo nada Os caras estão batendo também Nossa, amor Tem muito Ah, vou morrer Ah, abri a cabeça Olha o tanto, cara Acabou a energia Use espaço pro lado pra desviar Espaço pra trás Ah, não mais Não é, pô Não é, pô Nem tem mais Agora é rezar pra não bugar Essa bugando tá da hora Uma vez só Tá apertando ali Aqui que bugou Não vou te alimentar Graças a Deus Então, quem era ele? Meu pai Ogar O ex-campeão Tô falando do doido De masco Beleza Beleza É o Caveira O novo campeão do teatro do Massacre Mundo pequeno Me fala sobre o Caveira O puto tem tudo Dinheiro Prestígio Uma arma maneira Ele toma força Todo o resto que ele quer Parece que você tá com inveja Claro que eu tô com inveja Se eu fosse que nem ele O meu pai não Esquece Mas e o seu pai? O que que tem ele? Ele costumava ser forte Mas não é mais O que aconteceu? É um covarde Não mexeu um músculo Quando eles Mataram meu irmão Isso é um campeão? Nenhum Caveira agiria assim Como eu entro no teatro do Massacre? Treino É a única arena parecida Com o antigo Coliseu Ou o Madison Square Garden Como eu disse Poder Prestígio Como eu participo dessas lutas? Apenas os melhores Tipo eu E você Tem que passar em três testes na cidade Olha no mapa Batedores vigiam todos que entram Cada teste tem regras diferentes E testa habilidades diferentes Mas todos tem uma coisa em comum Você precisa ser muito bom Ou um maluco pra caralho Você também tentaria se tivesse bolas Mas quem sabe Talvez a gente se trombe de novo Te vejo por aí Aiden Você é um cara firmeza Agora a gente terminou E o sol vai se pôr Já tá dando oito horas Ou ele tá nascendo Não sei Oito da manhã Aqui ó Aqui no diário fala Qual que é a missão da LC A zoom é principal do 1 E os dois é Acho que quando a 7 anda pra cima Tá nascendo Por favor Aqui Eu tenho família Não Ó nessa aqui Mano Quero que marca essa Tá cheia de marcar Só Tá Tá Um monte de negócio Um monte de cidade Essa cidade aqui da DLC Tinha um 1 Olha que diário Pena Missão pena No pescoço Gastrei ela Deixa eu ver se ela vai tá amarela É o amarelo ali Tem como teleportar não Tem não né Pra gente teleportar Olha lá O Mike já desbloqueou Então teleporta É só se um tiver lá Eu acho Um trem assim Vamos passar por aqui Tem que ser aqui Vai Vai morrer já Tá tomando um couro É isso Esse morro Tem alguma coisa aqui Amor de vento Eu vou olhar Onde você tá? Pera O que que é isso aqui Véi Os moinhos de vento Não fica assim Igual se Amor Tá amandinho Olha Sentiu nada Sentiu não? Adé Parou Não tava mó Pensação Ah Matei dois caras aqui Olha o cogumelo Não pegou Sim, eu preciso pra liberar aqui Ah, tá montando, construindo É que é a casa nossa agora A ideia é da DLC A gente é daqui As caras não, não tem É, construindo um forte aqui Nossa, hein O que é essa? Cheia de guarda Por que a gente é dele? Olha lá, vento, atividade completa Porque você já escolheu Não vi nada, não Que legal Pelo menos aqui tem que negócio Olha Um monte de coisa Oficina de uniformes Não, tem coisa demais pra liberar Pra ver como é que eu desço daqui Sai zumbi Ih, já perdeu o XP Ah, lá, devia ter post-tranho de queda E aí Ah 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 Tô muito demais na nossa vida, antes não tinha isso não, não tinha Minha energia não tá subindo, pô, não tá sim Minha energia não tinha um giro de carne defomada pela manhã Peregrino, essa comida não é pra civis, ouviu? Porra, que saco, vai se fuder? Virei pra esquerda, desviei dos três infectados ali Que é a missão da DLC Vamos fazer o jogo primeiro, né? Mais a distância da sala de estar duas vezes porque eu voltei Olha o amarelo Mapa aqui nem tem no nome Tem inibidor perto Não é nesse mapa aqui não Espera que o reto tem um plano pra resolver o problema da água Isso tá começando a nos deixar Tchau 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 Peraí, acho que é por aqui Tem um tentor de inibidor aqui? Tchau 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 Vou ou não? Ah, agora eu não vou. Peguei. Pronto, essa não acabou. Tem que devolver ela. Aqui, ó. Diário. Essa zoom... Essa zoom aqui é toda do jogo. Do trem, ó. Essas aqui é... É do... Tá vendo que tem dois? Eu acho que é da DLC. E essa aqui? Deixa eu ver onde é que ela tá. Isso vai ficar meio missão, vai. Com essa trem da DLC. Tá. Ah, tá tudo lá perto. Tem alguém pra parar aqui, ó. Tem um negócio aqui perto, véi. Inibidor tá aqui, ó. Aonde? Bem perto. E esse nojino pegou todos aquela vez? A gente pegou três aqui? Deixa eu ver. É o mesmo lugar, é. Sobrou um. Cadê? Pera. Tá achando? É pra lá, né? Eu já entrei lá. Mas é pra cá que diminui, ó. Aqui, ó. Doze. Ó. É aqui, ó. Tá aqui embaixo. De coo no ferro, ó. Nove metros, ó. Tá vendo? Mano, eu tô com aqui pedaço de pau, você acredita? Tem braca. Tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá vendo? 48 metros. meu Deus como é que... 15, 19 Eu vou abrir isso aqui. Ai ta voando essa tela ai me grudou. Ah meu amor aqui tem um zumbi. Deixa eu sair daqui. Ta afastando. Pegando perto. Toma eu to aqui nele. O que que é dentro? Inibidor acha ai. Tem senha. Achei a mão. Tem como você me... Você me seguir. Tem senha. Aqui vai virar uma casa. Reparar. Tem como você me seguir. Ai olha. Esconderijo nossa. Achou alguma senha? Hã? Me solta. Tenho família. Tem. 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 Cocheta aqui ó. Bilhete. Senha do cofre. Peguei. Vai lá. Abre o cofre. Qual graça ai? Vitas. Lembrança. Senha do cofre. 101. Ah mas são várias. Foi um. É um. Zero. 1. 1. 4. Tô pegando. 1. 1. 3. 2. 1. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é inibidores O que é aquilo ali? Eu tô te vendo Vamos Peguei um trinque Ah, tem uma missão aqui Não, eu não posso te levar lá Estamos no meio da aula agora Nada, desculpa O que que tá rolando aqui? Olá, eu sou o Henkel Esse aluno está curioso sobre a minha aula de hoje Sobre quando as armas foram confiscadas em Villedor E o que aconteceu depois? Ele quer acender uma vela no local do massacre de Março Por que ele não pode? Ninguém pode sair do prédio no horário da aula As crianças não devem andar pelo bazar sozinhas Achei que estivesse mais preocupado delas caírem numa zona escura Ah, as crianças são muito espertas para caírem em um buraco qualquer Enfim, você pode acender uma vela pra ele, meu jovem É capaz de você acabar aprendendo algo também Claro, apesar de que eu era bem ruim de história A história pode ser maçante quando alguém fala dela Ela começa a ser fascinante quando se pode tocar nela Tocar nela? Sim Pega essa vela e vai até o monumento do Congresso Mundial de Arte Ou o que restou dele Fica perto daqui Entra em contato quando chegar lá Você vai ver do que se trata a minha lição de hoje Mas silêncio, por favor Já é bem difícil fazer as crianças se concentrarem Cuidado com o que deseja, hein Os lutadores estão morrendo na arena do massacre As missões principais estão mais perto Vamos, Nelson Vou entregar a bandana da mulher lá Amarela aí pra você Caralho, vai morrer Morri Não Meu Deus, eu acabei de falar que eu morri Você vai lá e... Eu sou bobo Me fudeu Peregrino na cidade Não gosto disso Por cima Se a água acabar, todo mundo vai se fuder Pacificadores e civis Chegamos, amor Aqui tem a missão da bandana da mulher lá Pegou e do... E... E tem a missão principal também A guerra entre os dois Dessa vez com um biomarcador O Caralho disse que se você aparecesse Era pra te levar até ele pra vocês se conhecerem Que mudança agradável de quem já quis me enforcar E lembrem-se A humanidade criou uma civilização Que se revelou um colosso sobre pernas de barro Não podemos cometer os mesmos erros Ele não queria Ele tinha obrigação Você era uma ameaça pra todo mundo É claro Não tenho ouvidos as ideias propagadas por tolos que clamam por reconstrução Não haverá reconstrução Quem diria Um peregrino no bazar Seja bem-vindo Sim, eu continuo vivo Apesar dos seus esforços Tá bem óbvio que você tá com algum ressentimento Mas se você estivesse no meu lugar Você entenderia Somos responsáveis pela segurança da nossa comunidade Nós tratamos desse tipo de coisa com seriedade Foi por isso que fizemos o que fizemos Espero que você possa nos perdoar Então Me diga Como anda o mundo externo hoje em dia? Ruim E ficando pior Os assentamentos estão encolhendo em número e tamanho Eu acho que logo não vai ter mais pra onde ir Não me surpreende, filho A humanidade precisa chegar ao fundo do poço pra se erguer novamente E é por isso que nós estamos aqui Mais alguma notícia? Não exatamente Por que você não me conta mais sobre o seu povo? Somos chamados de povo do bazar Simplesmente porque é onde vivemos Mas na verdade Somos pessoas livres Livres das mentiras Livres do dinheiro Livres da religião Guerra Política E da nuvem escura que cobriu a terra Parece bom Bom demais pra ser verdade, não é real? Ah, temos nossos desafios A água é escassa, por exemplo Mas com coragem e paciência Algum dia criaremos um paraíso Você parece até grato pelo colapso da civilização Foi tão trágico quanto inevitável O consumismo e a crença no todo poderoso dólar levaram a essa catástrofe Então Aqui tentamos não cometer o mesmo erro duas vezes Isso seria um crime Queremos criar uma nova ordem baseada em laços sociais, família e comunidade Uma sociedade em que as pessoas se ajudam e abraçam a justiça Sem necessidade de qualquer autoridade falsa para atirar nos que deveriam proteger Temos um lugar para todos Mas hora de voltar às suas histórias Fofoca é tudo o que você quer de mim, Carl? Não Mas você veio de fora E está rondando meu rebanho Então Para ficar claro Eu preciso saber se você é uma ovelha ou um lobo Esse cara aqui que a gente está jogando nem é do primeiro O melhor Um lobo é melhor você ficar esperto Uma ovelha Eu não sou uma ameaça para você Exatamente o que um lobo diria Ai, 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 ai Eu estou procurando a Sophie É mesmo? E por que? Posso saber? Tem um pacote para ela Não, você não tem Como é que é? A Sophie não conhece ninguém fora de Villedor Ela nasceu e cresceu aqui Deve ser por isso que ela se importa tanto com esse lugar Ela é de grande ajuda para mim Portanto A menos que seja um pacote vindo do outro lado da rua Eu peguei o seu blefe Quem disse que é blefe? Ah, sim E consigo perceber de longe Mas beleza Eu vou te falar onde ela está E sabe por quê? Por quê? Porque não importa o que você queira Mesmo se suas intenções forem hostis Ela pode lidar com você Nós vamos lidar com você Do jeito como lidamos antes, peregrino Vixe 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 Não é o fim do mundo Ainda Mas está me deixando para baixo Eu não sinto vontade de trabalhar Eu espero Sempre vai haver pessoas como os pacificadores E sempre vai haver pessoas como o povo do bazar Sophie, a gente pode conversar? Não machucar ele, irmão Meu nome é... Aiden Você é o peregrino que chegou na cidade recentemente Você está bem informada Não tenho muita escolha Sou responsável pela segurança aqui Além disso Ontem você fez uma entrada bem chamativa Eu estou procurando trabalho Por acaso, sabe de algum? Procurando um trabalho? Eu só trabalho com pessoas em quem eu confio Você veio do exterior Eles queriam te enforcar Ninguém diz nada bom sobre você, peregrino Quer que eu confie em você? Fale com as pessoas do bazar Veja se consegue ganhar a confiança delas Se você conseguir Eu posso mudar de ideia Olha, fica nesse cubículo aqui Algum tipo de diário Em áudio de pessoas antes da queda Nossa, faça o trabalho no bazar E conquiste a confiança dela Vamos lá, né? Eita, achei de missão aqui, mano É o pano da mulher Deixa eu entregar aqui Aqui está Como é que isso voa, tá? Será que melhorava isso? Vamos ver Para, por que não? Vai ser quebido de gato Mudou foi nada Você veio do céu Meu Deus Como uma bomba da voz Eu acordo Com o toque dos seus lábios Suas mãos nos meus quadris Meu coração da cambalhotas Você não está hipnotizado Não foi enfeitiçado Pela voz da Lola Queijo Sinto dizer, mas foi horrível Acho que precisa de um cachecol Cachecol Você ofende a Lola É um visom Mas Talvez os meus dias Como a grande dama do bazar Tenham acabado Afinal A verdade dói Mas a Lola agradece Sua honestidade Você merece um prêmio Melhor que uma música Também Aceita isso Com toda a gratidão de Lola Obrigado Pronto Tem a missão aqui amor Você quer pegar já Ou você quer completar essa Essa aí é a te pegar Então tá Vou fazer os trabalhos Eles mal percebem Mas quando o comandante deles morre Onde que é os trabalhos Onde que é os trabalhos Onde que é os trabalhos Eu tenho que falar Porque depois vai ter que voltar aqui Olha lá Conversa com ela Sofie Você queria me ver? Venho ouvindo coisas sobre você Coisas boas ou ruins? Coisas úteis Coisas que me fazem acreditar Que vale a pena te dar uma chance Qual é a sua proposta? Procure um dos mestres artesãos Alberto ou Vincenzo Ambos conhecem a localização Dos cristais mais puros Preciso de alguns Para uma certa transação Qual? Já essa aqui né Eu vou falar com um desses artesãos Eles estão no bazar Se for bem A gente pode pensar Em te dar trabalhos maiores Corre para as ruas à noite Oxe Antigamente Eu tinha uma grande Imensa Uma Uma oficina Isso Uma oficina Você não está em uma agora Alberto Eu vou procurar um apartamento Eu sei de um que está vago Tem até um pôrgão Você é tão boa Viu um ruivo com um moicano? O cretino roubou a minha última garrafa de água Tem um negócio para aí Aposto que quer saber Para onde foram todas as armas né? O exército confiscou A Sofie me enviou Falou que você sabe onde encontrar alguns cristais? Ai caralho Eles já mandaram daqueles Merda Aqueles Merdas? Aquele rapaz O irmão da Sofie Qual é o nome daquele idiota? Barney O nome do idiota é Barney E ele fez a mesma pergunta Sobre a zona escura com os cristais É novidade para mim Onde fica essa zona escura? Fica um 100 120 100 100 Pai Posso falar para ele? Por favor Uns 100 metros do metrô Tem uma placa enorme Fashion Store E um moinho do outro lado da rua Obrigado Bom já peguei as missão depois Deixa eu ver só Aqui é da principal Tem a secundária aí Tem duas aí Tem uma aqui É nada a ver a secundária Mas Você parece agoniado Olha, Urban Nosso amigo enxerido voltou Achou trabalho? Sem sorte ainda Não é questão de sorte, garoto É caráter Como o seu? Hum Corajoso Tá bom Então o que anseia Sua alma faminta Tem algum trabalho para mim? Deixa seu currículo com a minha secretária E entramos em contato Olha, não zoa comigo Tô falando sério Você entrou aqui como se fosse o dono Tem que ter muito culhão Ah É o meu tipo de cara Ou deveria dizer Peregrino Ok Talvez eu tenha um servicinho Para um cara durão como você Faz isso E a gente vê se vale a pena te conhecer O que você precisa? Nada demais Eu quero que troque uma ideia Com um cara que atrasou uma entrega Faz uns dias que ele sumiu Quem sabe tá tentando me evitar Ele não costuma me deixar esperando Ninguém faz isso Quem é o cara? Robert A gente chama de Ruby Meia Boca Conhece Ele faz isso É um apelido Até que descubro O que tá rolando com ele dessa vez Ok? Eu volto o peixote Ele vive no prédio mais alto No limite da Trinity Court Do outro lado do bazar Na Horseshoe Não tem como errar Mas Chegar nele é outra história É isso aí, mano Não Por quê? O Robert não é só o receptador Ele ganha o dele como dá E agora Tá fugindo de metade da cidade Ah, esse aí nós já sabemos Ele é super paranoico Vive feito um rato Num labirinto Pra se manter seguro Você vai ter que escalar E achar uma das passagens secretas dele Pra entrar Eu dou conta Das passagens secretas dele Quando chegar lá Fala senha Sayonara Sayonara Aiden Você é novo aqui, né? Faz diferença? Me orgulho de conhecer todo mundo nesse buraco Mas não conheço você Deve ser porque acabei de chegar na cidade Sério? Uau Respeito Eu ouvi dizer que é um massacre Fora dos muros E o que isso tem a ver com o trabalho? Nada, amigo Só tô tirando umas verdades de você E curti o que tirei até agora Os trabalhos do bazar Antes de mais nada Vai precisar de uma certa Descrição Da sua parte Você vai fazer negócios pros meus parceiros E o negócio é deles E de mais ninguém Vai lá encontrar com eles A Oeste de Query End Eles vão te contar os detalhes Entendi Vou falar com eles Não deixa eles esperando Eu nem falo o que vai dar, gente Não olha pra mim desse jeito Eu só tô te dando informação E fica entregar Aí, amor Quer ver? Aperta o I pra você ver Eles começaram a morrer na arena do... Aí, ó Você vai ir a esse diário aí Essas são as missões que a gente tem, ó Tá vendo? Aí, esse número aí, ó É os que... Como é que faz pra desmarcar, hein? Pera aí Pera aí É da missão principal Aqui, mostra o metro Tá vendo? Esses números É a distância Só que isso aqui a gente não vai fazer Esses laranja aqui Que que é da... Eu sei E aí? O que você achou? Eu sei da localização Mas me falaram que o seu irmão Já perguntou sobre ela Ah Herman Veja se o Barney Ligou o rádio dele Onde é que eles ficam, velho? Tem nada, né? Barney Me responde Barney Porra Então é por isso que ele ficou ausente Ele foi procurar os cristais por conta própria E atrapalhou o trabalho mais uma vez Essa não é a primeira vez, né? Não Ele tá sempre tentando se provar Na última vez ele se machucou Não faz muito tempo Merda de moleque Eu vou matar ele Vou matar mesmo Como o Barney se machucou? Ele não quis me contar Meu palpite é que os pacificadores pegaram ele O seu irmão guarda segredos de você? Não é da sua conta Barney, responde Puta que pariu Se ele foi até a zona escura naquele estado Ele já era Posso tentar rastrear ele Você? Já estive numa zona escura No hospital do EGS O San Josef Hospital? Sério? Se salvar ele Não vai se arrepender Aí que não ganha confiança O Barney deve esperar escurecer Entrar numa zona escura durante o dia é suicídio Só traz ele de volta em segurança Vou fazer o meu melhor Boa sorte Ah, tá ali de trás Oi, ó Explore a cidade Você encontrará personagens marcados com ícone Essas histórias noturnas são miss... Missões que são melhor executadas à noite A porra do interior chegou Peraí, amor É que, ó Qual missão nós vai? Pessoas desaparecidas Essas pessoas desaparecidas aqui são melhores Um cara do bazar do homem falou que um lugar poderia ganhar dinheiro Preciso de suspeito Vamos fazer essa aqui Tá mais perto Amarelo Amarelo, ali eu marco pra nós dois É isso aí, mano Marca pra nós dois Me chamaram pra um esquema bastante duvidoso Talvez traga alguma pista sobre o Lucas Preciso de mais pistas, Aiden Seja o que for Confere lá Eu vou Câmbio desligo Peguei Que cara O último noé conversou Entereço errado, Xará Eu acabei de falar com ele, o Damien Ele me mandou pra cá Tá sozinho? Sim, eu tô sozinho É melhor que esteja mesmo Agora entre dessas Eles te explicam tudo Não ouviu o que eu disse? Já pro andar de baixo Não ouviu o que eu disse? Já pro andar de baixo O Damien me mandou O Damien me mandou Eu tô aqui pelo trabalho Beleza Então Você é novo por aqui? O Damien também me perguntou isso Que diferença faz? O chefe fez uma pergunta Ainda tô tentando entender Por que eu tô aqui É você que tá enrolando Pra entrar no assunto Tá bom Vamos falar do trabalho Então Pra fazer isso É melhor que você não seja Tão conhecido no bazar Puxa Olha Eu não diria que eu sou conhecido assim Isso é bom Isso é muito bom Parece que acabamos de achar Nossa pessoa desaparecida Peraí Do que você tá falando, hein? O que você quer de mim? Digamos que só trabalhamos Pra alguém que tá louco Pra te conhecer Só que não vai ser ele Que vai morrer Eu acho Tá que parou Lembra que o botão de direito Defende, né? Aham Pega esse propósito Boa Pega a arma dele Inventário cheio Peraí Inventário cheio Aqui Vou ter que Inventário tá cheio Ah, uma de mochila Arma Como é que vejo aqui Meu inventário Olha meu personagem Sem traje Opa Que que você fez, amor? Não, eu tô vendo o trem aqui Poxa Falar que meu negócio tá cheio Tem um monte de item no chão ali pra pegar Você armou pra mim? O quê? Não Eu juro Eu nunca Eu só fiz o meu trabalho É frutar É o meu trabalho Ah Talvez o Carl saiba alguma coisa Não, espera Não Olha Não Eles só falaram pra mandar qualquer um que parecesse novo Não disseram por quê Não tenho escolha além de fazer o que eles mandam Eles têm a ver com a morte do Lucas? O quê? Não? Quer dizer Deus Eu espero que não Isso ia ser Terrível Mas eu juro que eu não sei Então Você já mandou outros antes de mim E todos eles foram mortos O que você fez, Damien? Eu não sabia No início Mas não podia fazer nada Quando descobri Não podia Vagabundo Pra ver a condena a ele Quantas pessoas você enviou pra morrer? Para, Aiden Para Desculpa Eu tinha que fazer Não tinha outro jeito Acredita Eles estão com o meu irmão Vou entregar Tá com o irmão dele Por isso que ele tá fazendo isso Não, não, entrega Isso não é motivo Você é conivente O Carl vai ficar sabendo Idiota Você não entende Se fizer isso Eles matam o meu irmão Não posso deixar isso acontecer Eu entendo a sua dor Mas isso é errado Você não pode usar vidas inocentas Só pra ter ele de volta Acabou pra você Damien Oxi Ah era Essas armas Não tem nem graça Peraí Aqui amor Abre Aperta IP Aperta X Esse é o seu Aperta X Por causa da roupa que você tem Um é com o avatar Outra não Ah Peraí amor Eu quero saber do meu inventário Aqui que falou que tava cheio Olha o tanto de arma que eu tenho Eu vou ter que quebrar algumas Aqui ó Você desmonta Desmontar Desmontar Vou desmontar esse taco Vou desmontar Vou desmontar Peguei esse Essas armas roubadoras As brancas Ah é só isso que tá O invés Tá tudo normal Não As brancas As cores Brancas Azul Não tem pra quebrar Essas tem É só você deixa aí o mouse Desmontar Olha lá Então mas não precisa desmontar Se você ficar cheio aqui Eu não posso pegar mais Eu tive que desmontar pra pegar mais Nota de arma rara Véi Nós tá usando essas aqui Tudo com Olha esse aqui O dano de dano Você tá usando qual? Essa? Qual? Essa aqui ó Não, eu tô usando aqui ó Essa Essa aí tem explosão também? Ela tem Ela tem Como é que fala? Choque Olha o sabre ó Falei que tinha sabre Eu vou usar Ah mas essas armas Tá fácil Amor Corte Essa aqui ó Essa tem choque Essa aqui Tem a explosão Ah não é Choque ó Olha o martelinho Sacanagem Essas armas que nós tá usando Não mãe Olha o martelinho Olha Ah não dá pra fazer Talvez eu não O trem rodou Bate É esse mesmo É esse mesmo Tá lá viu Loucura Ele que lança O choque lá Peraí Aqui ó Você vai apertar aqui O ESC Amor Vem cá Aperta ESC Aí você vai em opções Controle Teclas escolhidas Aí você vai aí Pra Revezar equipamentos Então aqui ó O Onde você clicou? Consumíveis Vai ser O que que um faz? Ah um é esse aqui ó Opções Controle Teclas escolhidas Conta pra inventário Aí ó Pra mudar ali Os consumíveis Vai ser o 4 4 Que diferença Ah tá Entendi Aqui? O 2 Aí A gente vai Onde que é a cura? Mirar Controle Mira é o Controle Que loucura É Tem que achar o item de cura Que anda que tá Usar consumível Aqui ó No inventário Vai Vai ser portal 2 Pronto Vou sair Não sei se salvou Não, não salvou Eu não pensei pra salvar Bosta O que que é a cura? E o Consumíveis 4 Vou te mostrar Aqui ó É de mudar ali Tá vendo? O 4 vai mudar E o 2 vai usar É assim Você pode segurar 4 Ou apertar o 4 Tá vendo? Vai trocando ali Mas se quiser Você pode fazer isso aqui ó É rápido ó Põe pra cima Já troca Pro lado Viu? E o 2 vai usar Essas armas raras Tá muito fácil Amor Não tô gostando Agora vamos ver Diário aí Escolher uma missão Missão principal Segundária Aula de história Tá perto Cadê nós? Vamos pegar essa casa aqui ó Vamos ver uma coisa Esse aqui nós pegou Esse aqui nós não pegou Tive 3 inimidores ali ó Teve um que nós pegou 3 Foi qual? Tá aqui ali o atuado Descato Então Será que é esse aqui Que nós pegou Que tá vermelho Mas vai passar lá Aperta e olha Vamos Ué me segue aí Se liga Minha filha Não errei Dei contato Nada Dei Aqui Quero subir Ó Ó Tchau Que a mãe tá profita Peraí Amor Ah O trem desmarcou poxa É pra cá Reto aqui Ih Teu errado Pra cá Ali ó Aquela ali ó Tá como se a gente não tivesse feito amor Acho que tá ficando a noite Deixa eu apertar aí aqui pra ver O negócio de habilidade Eu não falo disso pra ninguém Não Tá ocupado Os inibidor Contentor de inibidor detectado Aqui foi esse? Não foi? Não foi? Foi Não 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 Tá marcando Não Tá marcando Não Só inibidor aqui ó Nada Deixa eu ver o mapa Olha Porque tem esse aqui De raio Ah aqui ó Foi esse aqui ó Não pegou Tá com um sinalzinho Não Vamos Vamos liberar essa casa aqui pra nós Que a gente vai precisar Deixa eu ver Onde é que ela tá Aqui amor Escutada É aí mesmo Vamos liberar isso aí Isso Moí de vento 300 de energia Por que nós não tem Não é pra conseguir não Precisa de Aí Ai Ai Deixa eu entender É a energia A barra azul Que nós não tem Entendeu Merda Não adianta Vai acabar Nossa Tem que ser bem rápido Pera Aí Não tem energia Pra isso não Eu também Olha lá 300 de energia Não tem Muito de vento Level 4 Cervejaria Já pulo pra lá Já fica na ponta E cai É não vai dar Pra gente ganhar energia Como é que faz Só vamos pegar esse local desconhecido aqui Vem É o caminho Contentor de inibidor detectado Aí Volta 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 Aqui os bichos Já tá de noite A gente vai pegar o contentor de inibidor Quer tentar? Uhum Então Ele tá nesse prédio azul aí Ali ó Amor Vê te ver Hã? Vê te ver Vê te ver Vai não Tá nada na minha tela Vem cá Agora tem que descer aqui Não pula não Só cai Vem 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 Pra cá né Vem Que? Não vai Que você tá Lá em cima Vem A luta São três Ó Onde que é a entrada? Aqui Amor Aqui é outro Ah, é outro? Ah, é. Ah, não. Bugado. Abra aí o projeto da Fontana Puro aqui. Eles estão level 4, os bicho. Ali, ó. Tem daqui a negócio, véi. Vou pegar. Não adiantou. Não, amor. Ah, não. Já acabou com o trem, véi. Ai, falar é nada. Posso estar no meio de tanto? Caralho. Os bicho estão level 4, velho. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Estranho é da missão, não. Estranho é da missão, não. Eu vou lá pegar aquilo ali, viu? Vai. É o vídeo, né? Ah, isso aqui você não dá uma conta, não. Dou cintinha de trancar o treco com o negócio. Não, não. Não, não. Tem um minuto ainda. Muito boa a gente ver assim. Não, tá. Vamos lá. Esse aqui é o difícil. Só pode vir pegar. Pode vir pegar. Não. 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 Muda fortuna. Não. É de ouro Morre O outro sem pé Ele levantou sem pé É level 2 Peraí Pega esses trem no chão Armário Peraí, cadê o inibidor? Tem um trem roxo aqui É um negócio de humanidade Não, não, não Entrei aqui, senhor Cadê o inibidor? Aqui, ó A porta Estou trancado por dentro Pode abrir aqui, ó Vou até querer a minha gasinha Vem Essa aqui? Não, onde eu tô? Voltar lá em cima Não pode deixar Estou trancado Deixa eu entrar por aqui Achei Achei Abro muito rápido Pronto Esse aqui tem quatro Dá uma fita aqui colecionando Vou usar um cogumelo Vou usar um cogumelo Mochila aqui Coisa aqui Esse aqui são quatro, amor A gente pegou o primeiro, né? Uhum Agora tem que sair daqui Deixa eu lembrar Tô até perdido Um elevador A porta aqui Elevador aí Abre aí Mas vai ter que usar aquele negócio Usa aí Ah, tá Depois volta pra cura Pra você não gastar à toa Antes tranquear a porta aqui Eu volto Depois o cogumelo Não cura É, mas é porque eu vou Passar aos negócios Eu não uso muito cura não Vou até usar mil Não, pera, pera Mas a gente não tem nem a guardada Eles não morrem Ah, não Pegar minha faquinha Pegar minha faquinha Ah, apertei F Ah Eu nem vi que não é ganhando Que negócio que eu abri em secreto Aqui, ó, mano Pode abrir esse kit Esse aqui é médio Tem quantas chaves? Seis Vou até criar mais aqui Quantas reabrem Vamos, Peggy Você prendeu o que? Você nem viu O que você prendeu? Vou criar um negócio aqui Não, você usou o trem aqui, ó Você gastou ponta aí Não gastou não? Aqui, ó Você já tinha Já tinha esse retornoado? Já tinha Não Não, você gastou ponta aí, véi Nem sabe o que que faz O que que aprendeu Por que você gastou ponta ali, amor? Eu não vi, não Eu queria que... Ai, ai, ai Eu vi aparecendo Eu só apertei Continuando Você apertou enter ali Oi Ah, não Não tem como voltar mais não, viu? O personagem vai ficar Mão ridículo, Dio Porque Você pega Eu vou virar mais ponta Aí eu posso fazer o trem lá É Gastou ponto Nem sabe o que que faz aí Tem nem a curiosidade de saber Lê lá O que que faz aí Calma, meu Eu tenho curiosidade Mas eu não estou na missão Eu tenho que esperar acabar Não, não Não, não Não, não Se eu não estou Põe um personagem Eu não 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 Não, prendeu o trem, mas você não desvia, que é bloqueio. Tô falando que eu volei, gente. Eu tenho que esperar acabar a missão. Não, você pegou o trem ruim que eu tô falando. Aqui é o kit médico aí. Mano, eu preciso apertar os três e ler, velho. Ai, daí, você tem que ler, você não sai apertando até criar. Minha sorte. Aqui, aqui, ai. Entra aqui não. Pega, pega, velho que eu abri. Tem que usar um negócio de humanidade. O que é que usa essa arma, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu cortei a turra. Ah, acabou a minha zumbi. Tem um monte de zumbi. Não, sai atrás. Eu matei o bicho aqui sozinho. Onde eu tô? Meu Deus, que tanto. Meu Deus. Tá com um de vida esse bicho. Meu vagabundo. Morreu. Tem gole, né? Ai. Eu não posso bloquear. Não dá pra bloquear a zumbi não. Eu não sei se ele está zoando. Por que eu joguei? Quero ou não tolo, por que ele está vazando? Tudo bem. Não, eu não tolo. Não. Não, eu não tolo. Abri, amor. O que? Abri, já. Peguei. Dois inimidões que tem aqui, caramba. O ponto de combate de habilidade é... Não é, porque eu peguei um trem aqui, ué. Cadê o C? Falei, falei que eu vou rir. Ah, então eu vou embora, então. Não é pra te esperar, eu tô aqui meia hora, aí, lutando com os bichos. Ah, eu gosto, tá um bicho na massa. Não, só correu, ué. Não faz diferença, né, ué. Ah, meu personagem é o certo, né? Eu liberei a porta por baixo, você tá subindo. Ô, Jesus. Não, isso aqui é perfeito pra você. Só que você não vai poder ter. Jesus amando. Jesus não, eu tô no meio do bicho toda a noite. Ai, não tô entendendo não o que é Jesus, não. Eu não vou ficar esperando ser o pai, não. Andando, correndo, já é pra ter chegado aqui sete vezes. Então, andando pra trás, ó lá. Não vai subir. Pra nem ficar de noite, você não pega mais, não, tá? Tem dois aqui ainda. Tem uma porta embaixo, cara. Agora aí, cadê? Não, 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 bicho. Cadê a porta embaixo? O que? O que tem que esperar é foda. Só amanhã. Aí, na parte C. Parou com perseguição iniciada. Não apertou C de novo. Vai tomar uma lapada e morrer. Apertou os passos sem segurar. Andou sem ir na frente. Perdeu o XP de novo. Por isso, vai passar no fim. Por isso é foco de arremesso. Puxa, 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 puxa. 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 Puxa, puxa.